Oi amiga Salinda, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar definitivamente, atendendo a pedidos, qual é a ordem de aplicação dos produtos antes de você começar a sua maquiagem, antes de você aplicar a sua base e dar continuidade à sua maquiagem. Muita gente tem dúvidas que horas que coloca o hidratante antes do primer, depois do primer, que momento coloca o protetor solar, que momento coloca o corretivo corretor. Então, eu vou te explicar, você vai aprender definitivamente qual é a ordem de colocação dos produtos pré-make. Então, vamos lá! Mas, antes de começarmos, amiga, já deixa um like pra mim, se inscreva no canal Mara para Mulheres, Mara sou eu, e ativem o sininho que fica do lado do Inscreva-se, assim o YouTube manda uma notificação pra você, assim que eu postar o meu próximo vídeo. E também, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, afinal, dica boa, dica compartilhada com as amigas, não é mesmo? E eu queria fazer alguns agradecimentos, algumas amigas minhas deixaram comentários pra mim, vocês sabem que todas que me acompanham aqui no meu canal, eu considero minhas amigas, tá? Então, eu queria deixar um agradecimento e um beijo pra Nena Santos, que me deixou esse comentário, pra Vera Pinheiro, que tá sempre comigo, um beijo, Vera. A Ana Sara, muito fofa, obrigada, me deixou esse comentário. E a Aline Ferreira, muito obrigada, viu Aline? Então, muito obrigada pelo comentário de vocês. Um beijo, viu? Então, vamos lá, aprender a ordem. Ah, eu tava esquecendo, eu tenho um Instagram, é esse aqui, eu vou adorar te ver por lá. Lá eu dou várias dicas de maquiagem, nos meus stories, vocês veem as novidades, eu posto as novidades do mundo dos cosméticos, perfumes, todas as novidades eu tô postando por lá. Eu vou adorar te ver por lá, tá? Então, vamos começar a aprender a ordem de aplicação dos produtos antes de você começar a sua maquiagem. Primeiro passo é uma higienização. Então, você vai lavar seu rosto com o seu sabonete facial da sua preferência. Eu uso esse aqui, que é pra pele seca, minha pele é seca, né? É o da Tracta, sabonete facial cremoso. Ele deixa a pele macia e protegida do ressecamento. Tem uma fragrância super... hum, uma delicinha, sabe? Super agradável. Então, eu recomendo se você tiver pele seca. Agora, se você tiver pele oleosa, você usa um sabonete sabonete pra pele oleosa, tá? Eu vou deixar uma opção de sabonete pra quem tem pele oleosa, uma opção de um sabonete bom que eu sei, tá? Agora, pra complementar a limpeza do seu rosto, você usa uma água micelar. Eu uso essa aqui, que eu amo, da L'Oreal. Ela retira até 96% das impurezas. Ela limpa, demaquila, purifica, tonifica e suaviza. Então, ela deixa a pele bem, bem, bem limpinha. E você pode passar no olho, na boca, com algodãozinho, ó. Fica bem limpinho pra você fazer sua maquiagem. Agora, é hora de aplicar a Bruma fixadora de maquiagem. Ela, no caso, essa aqui da Bruna Tavares, além dela ajudar a fixar a maquiagem, ela também hidrata. E você pode aplicá-la agora, depois da água micelar. Depois que você aplica o pó, pra tirar aquele aspecto de pó, de pele ressecada. E também no final da maquiagem, pra ajudar a fixar. Então, você pode usá-la nesses três momentos. Por exemplo, já terminei a maquiagem. Eu posso aplicar agora, ó. Você aplica esses jatos, hum, ela tem um cheirinho tão gostoso. Deixa a pele hidratada, aviçosa. Então, é muito importante. E fixa a maquiagem, também. Depois da Bruma, você aplica o seu hidratante. No caso, eu uso esse aqui da Neutrodina, reparador anti-sinais. Ele tem colágeno hidrolisado, vitamina C e niacinamida. Então, eu gosto de hidratantes assim que, além de hidratar minha pele, tem ativos que ainda previnem o envelhecimento. Como esses ativos que eu falei. E tem, eu gosto também desse da CeraVe. Que ele tem ácido hialurônico, niacinamida também. Eu uso esse, esse. E eu me vou trocando, né? Porque eu adoro experimentar produtos novos. E também pra indicar pra vocês se eu gostar. Então, e se você tiver pele oleosa, eu vou deixar uma foto de um hidratante, uma opção pra você de hidratante pra pele oleosa. No caso, pra mim, é pele madura e seca. Esses dois. Existem no mercado muitas opções de hidratantes em serum. Aí, no caso, você usa no lugar do seu hidratante em creme, tá? Agora, depois do hidratante, que você passou o hidratante, você aguarda uns minutinhos pra pele absorver. E coloca teu protetor solar. Eu uso esse aqui, o Solar Expertise da L'Oreal. É um anti-rugas com ácido hialurônico. Então, é imprescindível, se for de dia, você colocar, passar o seu protetor solar. De noite, não precisa. Agora, é a vez do primer. Se for de dia, você aplicou o seu protetor solar, aí você aplica o primer. Se for à noite, você aplicou o seu hidratante. Vai aplicar o hidratante ou de dia ou de noite. Mas, à noite, você vai aplicar o primer. Não vai precisar passar o protetor solar. Só de dia, tá? Protetor solar. Então, vamos ao protetor solar. Eu uso esse aqui. É o Blur Mágico da L'Oreal Paris, Revitalift. Ele diz aqui, ele é um alisador de pele. Então, você aplica o primer pra quê? Pra cobrir, sabe esses poros abertos que a gente tem normalmente aqui, nas bochechas, no queixo, na testa? Você aplica só um pouquinho. Ele é bem lisinho, só pra cobrir esses poros. A sua pele fica bem lisinha, lisinha. Eu adoro. Eu adoro esse aqui, o Blur Mágico. Mas, tem outros muito bons também no mercado. Eu adoro esse. Depois do primer, é hora de você aplicar um corretivo da cor salmão, caso você tenha olheiras escuras, como eu tenho. Você aplica só um pouquinho aqui debaixo do olho. E, com uma esponjinha, você vai aplicando. E, depois que você aplicou seu corretivo salmão, corretor, agora é a vez da base. Você aplica a sua base e, agora sim, sua maquiagem pode começar. Amiga, espero que eu tenha te ajudado, esclarecido suas dúvidas, pra que você não se confunda mais. Inclusive, eu vou deixar escrito aqui, direitinho, a sequência de aplicação dos produtos, pra você não errar mais, não ter mais dúvidas, tá? Então, espero que eu tenha te ajudado e mereço um like. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!